Aquele que foi seu carrasco outra hora, está sendo julgado agora, por crime de traição. Só você poderá conseguir a minha dissolvição, o juiz será você ao bater do martelo se me condenar. Aquele que foi seu carrasco outra hora, está sendo julgado agora, por crime de traição. Só você poderá conseguir a minha dissolvição, o juiz será você ao bater do martelo se me condenar. Aquele que foi seu carrasco outra hora, está sendo julgado agora, por crime de traição. Só você poderá conseguir a minha dissolvição. Só você poderá conseguir a minha dissolvição. O juiz será você ao bater do martelo se me condenar. Aquele que foi seu carrasco outra hora, está sendo julgado agora, por crime de traição. O juiz será você ao bater do martelo se me condenar. Aquele que foi seu carrasco outra hora, está sendo julgado agora, está sendo julgado agora. Aquele que foi seu carrasco outra hora, está sendo julgado agora, está sendo julgado agora.